Bem-vindos, alunos, aqui a mais um vídeo no canal Ayed. Nesse vídeo, vou falar sobre engenharia dirigida a modelos. Então, vamos falar mais um pouco sobre o ML, a importância de o ML. Estude o ML. Sério mesmo, não é perca de tempo. Mesmo que você vá para uma engenharia voltada a alguma metodologia ágil, você conhecer de o ML é importante para você conseguir conversar com um programador muito técnico. Mas antes, vamos lá, vamos a uma vinheta. Antes de iniciar, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho, curta e compartilhe este vídeo. Legal, né? Sempre valorizando o profissional que está aqui trazendo o que é de melhor para você. Pegue, então, o link deste vídeo, coloque lá no WhatsApp da sua faculdade. Vou falar sobre engenharia dirigida a modelos. Uma engenharia voltada, então, a diagramas, diagramação. E, principalmente, um ponto muito importante. É uma abordagem do desenvolvimento de software, segundo o qual os modelos, em vez dos programas, ou seja, o modelo é a principal saída. Então, nós desenvolvemos e pensamos nos modelos. Não pense em programação. Não pense em código. Pense nos modelos. E, no final, naturalmente, que ao traduzir esses modelos em código, é natural que tudo dê certo. Essa é a ideia. E é uma ideia que eu trabalhei por muitos anos. Eu fui muito em cliente. O cara já querendo ver tela e eu... Não, cara, não. Vamos modelar. Vamos modelar. Modelagem, modelagem. Eu chegava até a utilizar ferramentas da Rational para gerar um pouco do código. Então, o objetivo realmente é modelo. Essa engenharia dirigida a modelos ela é chamada aqui no livro do Samirville de MDE. Mas existiu, antes da MDE, uma arquitetura, ou seja, não uma engenharia dirigida a modelos, mas uma arquitetura dirigida a modelos. E aí, cara, isso é antigo. Isso é antigo. E, naturalmente, mais maduro que o MDE. O MDA é mais maduro. Mas, segundo o Samirville, o MDA é menos abrangente que o MDE. Ou seja, a engenharia dirigida a modelos é muito mais abrangente que a arquitetura dirigida a modelos. Eu sou uma visão do Samirville. Eu concordo. Vamos lá. Arquitetura dirigida a modelos. Arquitetura dirigida... Que sou eu para discordar ou concordar com o cara? O cara é o cara, né? Vamos lá. Arquitetura dirigida a modelos, né? Arquitetura dirigida a modelos é uma abordagem para o projeto e implementação de software centrada em modelos. Modelos. E ali nós vamos encontrar com muita força a UML. A UML é muito forte aqui nessa arquitetura dirigida a modelos. A UML inicial tinha uma pancada de diagramas. Tinha tanto diagrama que eu não consigo nem lembrar quantos. Mas, com certeza, era mais de 40. Diagrama que não... Você tem que entender que vão juntar ali três amigos, né? Que vão gerar a UML... Acho que é a UML 0.8, se não falha a memória. Quando eu estudei. E, naturalmente, todos os amigos vão querer colocar os seus diagramas, né? Somos todos amigos. Então, o nosso amigo vai aceitar que eu ponho o meu diagrama. Ou, tá, não. O meu amigo também vai aceitar. Essa brincadeira que eu estou falando de amigos resistiu, realmente. E, por um motivo ali de você pegar e colocar, olha, vamos criar um modelo aqui unificado. É natural que nós vamos unificar a ideia de todo mundo. Depois nós vamos amadurecer. Essa é a ideia. Então, o UML, ele nasce realmente com bastante diagramas. Por quê? São ali várias metodologias e modelos e diagramas de vários pesquisadores que juntam, a princípio. Depois sofre uma sedimentação daqueles diagramas que realmente são os mais importantes. E aí nós vamos ter o UML. E aí vai ter o UML 1.0, 2. alguma coisa, 2.3, acho que agora, né? Então, você vai ter vários. Eu realmente não gosto desse negócio de um ponto tal, 0.82, não gosto, não gosto. Eu gosto de aprender para que serve cada diagrama. E na hora que eu precisar do diagrama, adivinha? Eu sei. Tem gente que se prende só ao que é de agora. Mas no momento em que você precisar de um diagrama e você não sabe aquele diagrama porque não é da versão que você gosta, começa a ter problemas. Por isso que eu falo, gente, o estudo ele abre, ele abre horizontes para você. Então, existem modelos abstratos. E são três tipos de modelos abstratos. Existe um modelo abstrato na computação que modela as importantes abstrações do domínio do sistema. O domínio é o que o sistema deve fazer. Então, é natural que você crie ali uma fronteira. E dentro dessa fronteira está o domínio que você realmente quer desenvolver. E que naturalmente é o que o teu cliente necessita. Então, há vários modelos que vão descrever isso. Outros modelos, independente de plataforma, modelam operações do sistema sem referência à sua implementação. Sem nenhum tipo de referência em como será implementado, como será integrado, a modelos estáticos que vão apenas demonstrar ali o sistema dentro de uma plataforma que a princípio não tem que ser definida. Inclusive, é um grande erro de nós, engenheiros, nós de IHC e nós, arquitetos, que é já de cara começar a meter tecnologia. A tecnologia, ela se revela. Então, imagine que você está num dia muito nublado e tem um vulgo lá na frente. Aquilo lá é a tecnologia. Você não consegue dar detalhes sobre aquilo. Mas à medida que você vai se aproximando, você vai amadurecendo o teu projeto, você vai chegando mais perto e aí os detalhes ficam mais nítidos. Não é assim? Exatamente igual. Está aí uma boa abstração. Eu tenho alguns modelos ali dentro de plataforma que são transformações desses modelos independentes que não temos, então, uma plataforma definida que naturalmente estão separados para uma plataforma específica. Plataforma, uma aplicação. Então, há vários modelos assim. Inclusive, o ML que era tão grande ela foi reduzindo, enxugando, enxugando, enxugando. Hoje, o ML é muito enxuta para tentar dar vida a esta ML para que esta ML seja, então, o foco final do nosso produto. É importante que a tua empresa saiba a diferença de interação no computador, engenharia de software e desenvolvimento. No mínimo, esses três tem que haver uma distinção. Então, a ML, ela passa a ser executável. É possível se pegar estes modelos e, inclusive, testar a sua aplicação em modelos antes de qualquer tipo de desenvolvimento. Dá para você testar se terá as funcionalidades necessárias. Dá para se testar como que será o throughput de, por exemplo, de comunicação entre dois elementos que podem estar distantes. Dá para se calcular, dá para se jogar valores nisso. Dá para se compreender se dá certo ou não. Tudo a partir de modelos, ainda no abstrato. Então, a ideia fundamental, por trás do MDE, que é a engenharia voltada a modelos, é que a transformação destes modelos para código é possível. E aí você vai compreender, a Rational, ela lança uma aplicação no passado que transforma o ML em código. Você vai encontrar várias ferramentas no mercado que são ferramentas chamadas ferramentas RAD. Ferramentas RAD. Então, a partir de modelos, você gera código. Só que essas ferramentas sempre tiveram um grande problema. Eu sei disso, inclusive, no meu TCC, quando eu fui aluno, estava envolvido com isso. Era o desenvolvimento de RAD para mobile. Que é você fazer o caminho inverso. Você, através de código, você voltar para um modelo. Isso é muito difícil, muito, muito. E por que isso é importante, esse correto aí de modelo para código? Ah, vou ser sincero com você. Às vezes você faz uma corretiva no código e é interessante você, em vez de ter que fazer na modelagem, se tivesse um botão que puxasse de volta, por que não? Entende? Mas não, cara. O negócio ali é pesado. Você tem que ir para a RAD, tem que ir na RAD. Se a RAD dá suporte, tudo bem. Se não dá, você fica aí a ver na view. Você encontra várias ferramentas assim. Tudo bem? Bom, vamos lá. Eu ia falar GeneXus, mas GeneXus não usa bem o ML. Não sei, né? Se eu posso usar aquilo como exemplo. Bom, para conseguir isso, é preciso ser capaz de construir modelos gráficos com semânticas muito bem definidas e não pode ter o quê? Não pode ter um elemento na UML que dê dois sentidos diferentes. Ou seja, sempre aquele elemento vai me dar o mesmo sentido. Simples. Então, a UML foi concebida como uma linguagem de apoio à documentação. E isso foi um problema. Então, quando a UML vem lotada de diagramas, mas como uma ferramenta de apoio à documentação. Inclusive, a palavra apoio. Presta atenção. Apoio. Só que depois, o pessoal da Rational, eles começam, inclusive, a mudar a concepção deles para, olha, isso é um produto, cara. Isso não é só texto para congresso. Isso é um produto. E várias empresas vão pensar nisso também. Então, de repente, há uma mudança drástica na UML. Redução. Uma reorganização para tentar fazer com que a UML seja executável como modelos. Naturalmente, a abstração do seu software. Bom, a redução da UML, então, foi inevitável. Teve que acontecer para que isso aconteça. Para criar um subconjunto executável da UML. O número de tipos de modelo foi drasticamente reduzido. Então, eu conheci a UML para documentação a princípio. Era uma pancada de diagramas que, te falo a verdade, eu não lembro de todos eles. E aí, naturalmente, depois de um dia eu peguei um livro de UML, eu fiquei assustado. Eu pensei, isso aqui é um guia de referência. É um guia de bolso. De tão fino que é. E ali tinha toda a UML. A última UML. Eu falei, não, está de zoeira. Está de brincadeira. Eu passei um ano estudando isso na faculdade. Sendo massacrado. Agora, esse cara chega com esse livrinho de bolsa e fala que a UML... Exatamente. Mas por que teve essa redução? Para poder ter o mínimo de diagramas e fazer com que esse mínimo de diagrama tivesse, entre eles, sentido para as aplicações em geral e que esse sentido fosse um sentido único para cada elemento. Então, teve que ser repensado. Então, nós temos modelos de domínio que identificam os principais interesses do sistema em geral. Sistema e necessidade. Sistema e necessidade das pessoas. E são definidos por meio de diagramas, UML, alguns objetos associados, associados, atributos, informações importantes. Modelo de classe em que as classes são definidas junto com seus atributos. Isso foi uma grande mudança também na UML. Eu, quando eu aprendi a fazer, eu aprendi assim. Caso de uso. E o caso de uso, eu tinha uma visão zero e depois uma visão mais detalhada. Depois eu tinha diagrama de sequência. Aí eu tinha diagrama de colaboração. Aí eu tinha diagrama de objetos essa era a sequência que nós estudávamos. Depois, o quinto diagrama era o diagrama de classe. Foi assim que eu aprendi lá no início. Agora, o UML muda também com relação a isso, tá? Diagrama de caso de uso. Sequência se precisar. Não tem colaboração. E os caras pulam direto para diagrama de classe. Entenderam a jogada? Houve uma mudança aí também. Eu vou te falar. Tudo faz para mim. Mas eu sou do tipo do cara que gosta realmente de especificar. Porque eu já sofri muito trabalhando de graça. Eu costumo dizer trabalhar de graça é o seguinte. Você faz... Não é porque você trabalhou de graça. Trabalhou. E aí você descobriu que houve um erro. Você corrige o seu erro. Você trabalha de graça. X horas. Modelos de estado. Em que um diagrama de estado está associado a cada classe e é usado para descrever o ciclo de vida da classe. Cara, isso eu sempre falo. Eu sempre falo. Inclusive, eu não estou mais fazendo só nas classes não, tá? O estado... Os dados têm estado, gente. As entidades têm estado. As entidades têm um ciclo de vida. Elas começam em um ponto da minha organização. Elas sofrem várias mudanças em X tempo. Pode ser que esse tempo seja contínuo. Pode ser que ele seja segmentado. Não me importa. E eu tenho que compreender como que esse dado ele muda o estado dele. Entende? Dentro da minha organização. Então, o diagrama de classe para analisar... Na verdade, o diagrama de estado para analisar o estado das classes eu acho importantíssimo e eu abstraio isso, inclusive, para o diagrama de entidade de relacionamento. Entenderam? E eu abstraio. E eu acho muito importante isso. E, naturalmente, você vê que apenas com... Com três tipos de modelos aqui. Não estou dizendo que são só três modelos. Tipos. Alguns modelos de algum tipo. Outros modelos de outro tipo. Outro tipo. Cara, 12 diagramas aqui dão ML mais do que suficiente para você fazer uma aplicação top, top. Muito bem organizada e modelada em relação aos diagramas. Muito obrigado. Na próxima videoaula vou falar sobre o capítulo 6, arquitetura. E, naturalmente, eu manjo muito de arquitetura. Trabalho com isso há um bom tempo. Vou trazer bastante ali coisas para agregar ali ao texto do Summerville. Muito obrigado. Siga sempre a playlist.